A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O desfile que será apresentado hoje pelo Centro Ia da Tanaka será breve e contagiante. Por isso, pedimos a atenção de todos para receber essa galerinha que é o futuro do nosso querido país. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos bater palmas, gente, que eu vou apanhar. Que Deus abençoe, me pega a fé e ele é o cantalão. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amargo, branco, azul, rio. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém se cura, julgue o Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém se cura, julgue o Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amargo, branco, azul, rio. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém se cura, julgue o Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amargo, branco, azul, rio. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém se torna a juventude do Brasil Deve ser um avião, meu Brasil, eu te amo Ninguém se torna a juventude do Brasil